Oi galera, tudo bom com vocês? Hoje eu vou contar pra vocês como que foi a minha transição capilar. Sim gente, eu passei pela transição bem quando estourou esse negócio de transição capilar, todo mundo começou a entender mais e nessa onda eu fui também e fiz a minha transição. Eu alisava o cabelo de 3 em 3 meses, de 4 em 4 meses, eu sempre alisava. E nesse vídeo eu vou contar pra vocês como que foi a minha transição, como que foi esse processo, como que eu decidi transidir, por que né, porque eu gostava muito do meu cabelo liso e por que que eu transidi e tudo mais, como que foi tudo isso. Esse é um vídeo que vocês estavam me pedindo bastante, então já deixa muito like, vou deixar uma meta aí de 20 mil likes, baixa a meta de 20 mil likes pra eu trazer mais vídeos sobre o meu cabelo, o que vocês quiserem saber sobre ele também ó, eu posso trazer mais vídeos aqui pra vocês. E se inscreve no canal, é muito importante que você se inscreva, nós estamos chegando a 200 mil inscritos, então se inscreve pra gente bater logo essa marca de 200 mil. Então se você quer assistir, se prepare e vem comigo. Vamos lá, vamos começar esse vídeo. Bom gente, o ano era 2014 e eu alisava o cabelo, sempre, alisava e tal, gostava, gostava muito do meu cabelo alisado, só que ele era muito minguado, eu vou botar uma foto aqui na tela pra vocês. Ele era bem minguado, ele não tinha esse volume todo, e o que começou a me incomodar muito foram as pontas retas. Sempre o meu cabelo ficava com ponta reta, a ponta nunca tinha voltinha, não tinha movimento, era sempre assim. Aí eu pensava, nossa, por que que isso tá acontecendo, né? Meu cabelo, eu queria que ele ficasse bonito, mas ele tá sempre com a ponta reta, e ele dava pra disfarçar, ele parecia que era liso natural, assim, quando eu fazia bem feita, né? Fazia sem preguiça, ele ficava parecendo liso natural. Não dava aquele efeito que, ah, eu alisei. Não, ficava bem natural, só que mesmo assim, as pontas, elas retas, elas me incomodavam muito. Aí, o que aconteceu? Eu comecei a ver todo mundo transidindo, o pessoal tava transidindo, eu falei, ah, eu quero transidir tão bem, porque eu pensava assim, eu quero ver como que é o meu cabelo natural, porque as fotos que eu tinha eram muito antigas, tanto que eu nem tenho pra mostrar pra vocês. É, meu cabelo só, quando eu era criança, eu comecei a fazer alisamento, eu devia ter uns 12 anos, e mesmo assim, antes eu não usava o meu cabelo cacheado, eu prendia, usava ele muito repartido no meio, assim, tipo, pra trás. Então, eu não tinha referência de como era o meu cabelo natural, porque desde muito cedo eu já comecei a alisar. E aí, por volta, acho que dos meus 15 anos, eu quis ver o meu cabelo natural. E aí, eu comecei a namorar. Comecei a namorar com o Luiz, foto do Luiz aqui, vamos ver se vocês... Né, acho que todo mundo conhece o Luiz, né, gente? Quem não conhece, conheçam o meu canal Rafa e o Luiz, que sou eu e o Luiz, tá? Bom, e aí eu comecei a namorar ele, meu cabelo era alisado. Aí eu lembro que eu comecei a passar pela transição e eu fazia muita prancha, né? Então, meu cabelo sempre tava com prancha e o Luiz não sabia. Ele não sabia que o meu cabelo não era liso. Porque, como eu falei pra vocês, dava pra disfarçar bem quando eu fazia direitinho. Aí, deixa eu até pegar aqui uma foto. Deixa eu ver aqui uma foto, ó. Ai, gente. Nossa, essa foto esquisita. Mas eu vou botando aí na tela pra vocês. E aí, vocês vão ter uma noção, assim, como o meu cabelo era. E, ó, tem foto minha com o Luiz também. Veja essa foto aí. Aí, meu cabelo tava alisado, eu e o Luiz e tal. E aí, eu pensava assim, como é que eu vou contar pra ele que o meu cabelo não é liso? Ele, tipo, ele me conheceu assim. Aí, agora eu vou falar que o meu cabelo vai ficar diferente. E eu ficava pensando assim, ele não vai mais gostar de mim. Ficava nessa coisa, assim. Ficava, caraca, e agora? Aí, foi. E a gente foi pra igreja. Aí, eu lembro que eu falei assim, meu Deus, é hoje, eu vou contar. Parecia que era uma coisa muito grave, mas eu falei assim. Eu olhei pro lado e falei assim. Eu preciso falar com você uma coisa muito séria. Aí, ele falou, o que que foi? Aí, eu falei, meu cabelo, ele não é liso. Aí, ele olhou assim pra mim. Aí, ele falou assim, ó, eu já imaginava. Eu falei, como que você imaginava? Aí, ele falou assim, ah, eu imaginava. Porque todo mundo faz prônica e tal. Eu imaginava que você acabou na hora liso. Aí, foi, tipo, eu fiquei mais aliviada. Eu falei, ah, então, eu tô querendo deixar enrolado. Ele falou, ah, deixa enrolado, vai ficar muito bonito e tal. E ele me deu muita força. Aí, isso também me ajudou muito. Aí, ele, tipo, falou, vai, vai, vai ficar muito bonito. E, quando eu queria fazer prancha, ele falava, não, vai ficar bonito. Mas, mesmo assim, eu fazia. Ai, tem um bicho aqui. Eu passei toda a transição fazendo prancha. Eu não deixava ele ficar, tipo, natural. Deixa eu ver aqui se eu acho uma foto. Que é minha mãe que me mandou essas fotos. Meu Deus do céu, só deu na minha casa. Essas fotos antigas são aqui, ó. Eu não tenho mais. Ai, droga. Então, eu não tenho foto do meu cabelo assim. Tipo, a raiz enrolada e o comprimento liso. Porque eu sempre fazia prancha. Então, eu tava agoniada já. Já tinha um ano que eu tava na transição. Que eu não fazia mais escova, né? Alisamento, essas coisas. Aí, eu falei assim, não, eu preciso cortar. Eu tenho que cortar. Só que, quando eu vi o meu cacho. Meu cacho tava vindo aqui, assim, ó. Ele tava aqui. Aí, eu falava assim, se eu cortar pra tirar tudo. Sai, bicho. Se eu cortar pra tirar tudo, ele vai ficar aqui. E o meu cabelo tava mais ou menos aqui, assim. Falava, não, vai ficar muito estranho, vai ficar muito estranho. Só que, eu não aguentava, gente. Eu achava muito feio. Eu achava muito feio. Eu não gostava. Aí, eu falei assim, não. Vou transidir. Vou no salão. E vou fazer o meu big shop. Olha quem tá aqui. É um lindico. É um lindico. Isso é muito lindo. Então, eu resolvi fazer o meu big shop. Só que, quando eu tomei essa decisão, foi em dezembro. Dezembro de 2014. Eu tomei essa decisão. Falei, quero cortar o cabelo. Só que, eu faço aniversário em dezembro. O que que eu fiquei pensando? Ah, vou ficar no meu aniversário. Vou ficar com o cabelo curto. Vou ficar feio. Vou ficar estranho. Não quero. O que que eu fiz? Fiz meu aniversário com o cabelo liso, tal. Os pranches. Eu tenho até foto. Coloca a foto aí. Meu aniversário. Eu lá, comemorando o cabelo liso. Passaram alguns dias. E eu falei, chega. Passou meu aniversário. Bom, vou cortar. Decidi. Estava decidida. Fui no salão. Não fiz o big shop em casa. Eu até queria fazer com aquela coisa tal. Isso aqui. Só que eu não fiz, gente. Eu não tive coragem. Então, eu fui no salão. E o moço cortou. Cortou aqui, ó. Vou botar a foto pra vocês agora. É... Cortei bem curto o cabelo. Cortei curto demais. E... Só que eu gostei. Eu gostei. Eu falei, caraca, meu cabelo tá enrolado. E eu comecei a ver modos de cuidar. Como que eu poderia cuidar dele. Pra ele ficar mais bonito. E fui testando cremes. E aí, de lá em diante, foi só alegria. Aí, depois disso, eu cortei ele de novo. Porque eu achava que ainda não tinha saído toda a química. Deixa eu ver se eu tenho uma foto aqui, ó. Ah, tenho. Não dá pra ver muita diferença, não. Não dá pra ver muita diferença, não. Eu vou botar essa foto aqui que eu tô com a minha mãe pra vocês. E nessa foto, ele já tinha crescido. Eu tinha pintado de loiro e tal. E depois eu cortei. Que é essa outra foto que eu tô com a minha mãe e com a minha irmã. Eu cortei porque eu achava que ainda tinha parte alisada. Mas acho que não tinha parte nenhuma. Era coisa da minha cabeça mesmo. Aí, depois disso, eu deixei crescer. Aí, deixei crescer, deixei crescer, deixei crescer. Tem uma foto que meu cabelo tá enorme. Jesus, amado Deus. Deus, por favor. Dá uma segurada aí. Obrigada. Aí, eu deixei meu cabelo crescer bastante. Tem essa foto aí. Pintei de loiro. E aí, eu comecei a fazer tudo que eu queria, né, gente. Tava assim, livre. Tá calor, entra na piscina. Quer tomar banho, quer lavar a cabeça, lava. Por exemplo, fiz a prancha e vou estragar tudo. Não. Aí, eu ficava, tipo, enrolando pra lavar. Deixava o cabelo ficar sujo. Agora, eu lavo meu cabelo quase todos os dias. E eu cortei. Meu cabelo tava bem grande. Ele tava aqui assim. Só que eu cortei porque eu tava querendo tirar o loiro, né. Eu tenho dessas coisas. A gente vai compartilhar aqui uma intimidade. Eu tenho dessas coisas. Eu queria tirar o loiro. Eu tava agoniada. Eu não aguentava mais o loiro. Agora, eu não aguento mais essa raiz aqui. Eu vou pintar de novo. Então, eu tô esperando a quarentena passar e tal e tudo mais. Eu vou no salão e vou pintar aqui, ó. Da raiz. Eu vou botar uma foto. Como eu quero voltar assim. Eu não sei se vocês acham se era muito loiro. Se vocês gostam ou não. Eu não comento aqui, mas eu quero voltar a ficar daquele jeito. Mas, galera, contar uma coisa. Eu chorava pra pentear o cabelo quando ele era assim, super loiro. Porque ficava um nó e um barácio e tal, tal, tal. Então, eu tinha que tratar muito. Se vocês quiserem que eu continue falando do meu cabelo, detalhes de quando eu pintar ele. Se quiserem que eu grave esse processo, eu posso gravar pra vocês. É só vocês comentarem aqui embaixo pedindo que aí eu vou ler. E vou gravar pra vocês, né. Pra vocês terem isso também e a gente compartilhar as experiências. Se o seu cabelo é enrolado, é cacheado. Eu ainda não sei como é que é o meu cabelo, tá, gente? Eu tô aqui, ó, na dúvida. Porque eu não sei se ele é um do lado, se ele é cacheado. Eu não sei se ele é um 2C, 3A. Eu tenho dúvida sobre isso. Porque ele não faz um cacho muito certinho, né. E mesmo sem o loiro. Porque dizem que o loiro ele alisa. Só que no meu caso não alisou nada. No meu caso ele deixa bem mais enrolado o meu cabelo. Quando aqui em cima está com o loiro, ele fica bem mais bonito. Porque ele fica mais definido. No meu caso o loiro não alisa. Então se vocês quiserem acompanhar todo esse processo. Quiserem mais detalhes. O que vocês quiserem é só comentar. Pra eu saber e poder compartilhar com vocês. Eu gostei muito da companhia de vocês até aqui. Se você assistiu até aqui, muito obrigada mesmo, ó. Sintam-se abraçados. Um abraço virtual. Muito obrigada pelo carinho. Um grande beijo. Deixa muito like nesse vídeo. Baixe a meta. E se inscreve no canal. É muito importante que você se inscreva. Não deixa de se inscrever não, gente. Me ajuda aqui a crescer esse canal aqui, ó. Me ajuda aí, ó. A crescer. Espero que vocês tenham gostado das fotos. Compartilhar com vocês, tá. Por favor não façam memes e nem nada. Tá. Obrigada pelo carinho. Um beijão. E até o próximo vídeo. Tchau.